E ó, quem tá com toda a força voltando ao trabalho é Alexandre Correia, o marido de Ana Rickman, que tá tratando um câncer agressivo, mas não tá se entregando não. Não tá se integrando, entregando, e ele sabe que isso é importante. Como a gente falou agora da história da juvialidade, também essa história de você tá fazendo um tratamento pra uma doença ferrenha, igual ao câncer, é importante você tá com um pensamento positivo, isso é a força da família, o apoio, isso ele tá tendo, sempre teve da Ana e também apoia a Ana. E hoje de manhã ele postou um vídeo muito legal, falando assim, ó, chega de hospital, agora é hora de trabalhar. Volta aí. Chega de hospital e vamos trabalhar, que o porco não engorda sem os olhos do patrão. Lá na minha terra em Sorocaba fala assim, e vamos que vamos, que vai dar tudo certo, tudo já deu certo. Já deu, Alexandre, já deu certo, a gente tá na torcida. Ó, super beijo pra ele e a Ana também, que tá sempre junto, que eles estão sempre juntos, né, nesse trabalho. E a Ana tá cuidando muito dele, assim como ele cuidou da Ana a vida toda, um casal maravilhoso.